Bem, vamos iniciar aí então aquela série dos 50 erros mais cometidos aí da língua portuguesa, do dia a dia, do mundo do trabalho. Quase uns 50 tons mais escuros da professora Shai. Agora presta atenção aí na primeira dica que é com relação a anexo ou anexa. Quando que usa, como que varia. Bom, o anexo ou anexa ele varia de acordo com o substantivo que está regendo ele. Ele é um adjetivo na frase, seguem anexos os documentos solicitados. Por que que fica anexos? Porque concorda com os documentos. Concordou em número e gênero, então ficou no masculino e no plural. Se fosse seguem anexas as fotos, concordaria com fotos, fotos anexas. E cuidado aí com em anexo, não usem, cortem a preposição. Lembrem sempre de usar sem a preposição. Beijo.